Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dê-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dê-me a vossa bênção, Mãe querida, para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Livro do Céu, escrito por Luísa Picarreta, iniciando o primeiro volume. É nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por pura obediência, começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa fazer e que me submeteria mil mortes antes de escrever uma só linha das coisas que passaram entre Tu e eu. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, dai-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu que destes a inspiração ao confessor, dai-me a graça de poder cumprir o que me é mandado. Ó Jesus, ó Esposo, ó minha fortaleza, a Ti me direjo, a Ti venho, em Teus braços me introduzo, me abandono, me repouso, ah, me consola em minha aflição e não me deixe só e abandonada. Sem a Sua ajuda, estou certa de que não farei força, não terei força de cumprir esta obediência que tanto me custa, me vencerá o inimigo e temo ter repudiado justamente por Ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim e olha para mim outra vez, ó Santo Esposo, neste Teus braços, vem ver quantas trevas me rodeiam, são tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz na minha alma. Ó meu místico Sol Jesus, resplandece esta luz em minha mente, a fim de que faça fugir as trevas e possa livremente recordar as graças que me fiz a minha alma. Ó meu Sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo do meu coração e purifique da lama em que jaz, ó queima e consuma em Teu amor, a fim de que Ele, que mais do que tudo provou as doçuras do Teu amor, possas claramente manifestá-las a quem está obrigado. A culpa é minha, meu Sol Jesus, manda outro raio de luz ainda sobre os meus lábios para que possa dizer a pura verdade, com a única finalidade de conhecer se é verdadeiramente você ou bem ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me ainda nestes braços Teus. Ah, contenta-me, Tu que tanto me amas, continua a mandar-me luz. Ó meu Sol, meu Belo, propriamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faz, ó Sol Divino, que esta luz me preceda diante, me continue junto, circundando-me por toda parte. Se introduza nos mais íntimos esconderijos do meu interior, a fim de que, consumindo meu ser terreno, transforme tudo em seu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe Amável, venha em meu auxílio, obtenha-me de você o meu doce Jesus, graça e força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, Senhor, nesta circunstância, Arcanjo São Miguel, defendei-me do inimigo infernal que tantos obstáculos me põe na mente para fazer-me falta a esta obediência. Arcanjo São Rafael, e Tu, meu anjo guardião, vindei, assisti-me, acompanhai-me, e dirigi-me a mim, a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Seja tudo para a honra e glória do Senhor, e para mim, toda confusão. Ó Santo Esposo, venha em minha ajuda, ao considerar as muitas graças que fizestes à minha alma. sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha, ao me ver ainda tão má e sem corresponder às Tuas graças. Mas, meu amável, ó doce Jesus, perdoai-me. Não te retires de mim. Continue derramando em mim Tuas graças, a fim de que possa fazer de mim um triunfo de Sua misericórdia. Nesses escritos de Luísa, aqui, iniciando, é muito belo e diferente quando ela começa já invocando a Santíssima Trindade. Ela reconhecendo o seu nada, porque, por ela mesma, jamais ela faria coisa tão bela, tão encantadora, mesmo que fosse falando de Deus e ainda mais falando de Jesus, porque é tão difícil falar com tanto glamour e uma dose encantadora de poesia nesses escritos, somente mesmo por obediência a Jesus, por amor. E é só pela graça dEle, somente pela luz que Ele é. Uma luz que é vida, que é... que aquece, que ilumina e que faz e que coloca a gente pra ir pra frente. E Luísa começa a descrever o que que se passava entre ela e Jesus. Mas pra ela começar, ela lutou muito contra o querer dela, contra o nada dela. Ela teve que estar totalmente preenchida de Jesus. e, de certa forma, a gente... eu me sinto espelhada nela com essa dificuldade em transpor, em falar o que entendi. Mas é maravilhoso, encantador. E vamos lá. Aqui ela invoca, ela fala de Jesus Jesus com tanta intimidade, com tanto carinho, com tanta amizade. Ela refere Jesus como esposo, como uma fortaleza, né? Porque é dEle que vem essa fortaleza, proteção, a sabedoria, a graça, o encanto e que ela transborda nessas linhas, nesses escritos. É encantador. Esse sol que é um sol esplêndido, um sol que aquece, mas não queima a pele da gente, e sim queima o pecado, queima as nossas misérias, queima o nosso nada, ilumina a escuridão, que é o nosso nada, que é a nossa alma, nossa alma sozinha é escura. E Jesus vem com essa luz que ilumina tudo e que transforma, que aquece, que traz nova vida, novo vigor, aonde mesmo que você tenha uma saúde frágil, algo que dói em você. Mas Jesus é o remédio. Ele fortalece. Ele nos dá, Ele nos coloca um sorriso que não é qualquer motivo, nem qualquer remédio que nos dá esse sorriso. Mas Jesus tem esse sorriso encantador. é tão lindo, é tão belo ela reconhecer e pedir a ajuda da Virgem Santíssima. Porque a Virgem Santíssima é aquele, é um algo a mais, é um suporte, é aquela que nos sustenta, que nos aponta, que nos leva e indica Jesus. Porque é de lá, é de Jesus que vem a nossa vida, o vigor da nossa alma vem de Jesus. E Maria é essa que se põe no meio da estrada, no meio do caminho e que estende uma mão para minha mão frágil, suja do pecado e da minha miséria. E ela com a outra mão faz um elo da corrente unindo nós aqui embaixo nesse vale de lágrimas a Jesus que está lá em cima no céu num lugar espetacular, um lugar que nós não conseguimos imaginar nem descrever. Um pouquinho que sentimos de lá a gente já se sente outra pessoa confiante e querendo explorar mais esse mar de conhecimento, esse mar de escritos maravilhosos que temos em mãos. Ela também invoca São José a qual ela se refere ao protetor porque São José é isso, é aquele que protege, é aquele que que guarda, né, que São José ele é silencioso mas ele é poderoso, ele é forte, é um guardião preparado, humilde, mas uma sabedoria muito grande. Também ela pede ajuda de São Miguel, dos arcanjos São Miguel para que defenda do inimigo infernal porque sem essa ajuda de São Miguel é difícil porque nós não somos nada e não temos essa sabedoria e conhecimento e São Miguel tem a astúcia, a agilidade da defesa desse inimigo infernal, ele sabe como esmagá-lo sem dó e nem piedade e nós somos fracos e diante do inimigo infernal a gente não sabe o que fazer e ficamos sem reação e São Miguel não, São Miguel não, ele vai, parte, parte com tudo e encara e nos defende. também ela pede a ajuda de São Rafael e do anjo da guarda para que ela permaneça firme e verdadeira e que ela escreva coloque no papel somente a verdade porque Jesus é uma luz luz de verdade luz de vida luz que aquece então ela precisa dessa obediência à verdade ser verdadeira e ao mesmo tempo com a graça dessa luz que é Jesus de nos encantar para um Jesus meigo um Jesus amigo um Jesus simples um Jesus que não gosta de muita flu-flu digamos assim né é um Jesus simples que o que importa para ele é o coração nosso e que a gente entregue o nosso coração a nossa vontade com vontade temos que entregar a nossa vontade com vontade e firmeza para ele porque o resto ele vai providenciar o resto ele toma conta o resto o restante que falta ele faz e ela é muito bonita essa frase dela é linda seja tudo para a honra e glória de Deus e para mim toda a confusão realmente a partir do momento que a gente entrega a vontade a minha vontade humana a vontade divina é tudo para a honra e glória de Deus porque aí ele toma posse da minha vontade e tudo é para a honra e glória dele e ele faz tudo eu não faço nada ele faz e para mim simplesmente a confusão se eu ficar sem ele fico só só tenho confusão e realmente quando a gente tem esse conhecimento que a gente tem uma nova visão de mundo do que se passa ao nosso redor a gente vê que não somos nada e que Jesus é tudo porque a partir do momento que a gente entrega essa a minha vontade o meu nada para Jesus ele vem ele vem entra e toma posse e ele vindo se mistura ao meu ser e o meu ser ao dele se mistura e se torna um só é como a mistura da água e o açúcar ou da água e o sal né até que ao se misturar não tem como mais separá-los se torna um só e cria um novo sabor uma uma nova substância com mais vitamina e proteína e revigora não só a mim como a Jesus que transborda que vai além de mim e que serve também dessa mistura de mim leva ao meu próximo que está mais próximo o meu próximo que está mais distante por meio dessa corrente de luz que encanta e que vai como é abrindo os véus e ultrapassando as barreiras dos véus é encantador é magnífico e eu eu peço a graça de continuar firme nesse propósito de desse mar encantador de conhecimento tão novo tão abençoado e diferente amém fit 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 de 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 Obrigado.